Fala aí galera, beleza? Quem tá falando aqui é o Blade 10, galera 17 Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo sano Aqui no nosso canal Oficina de Base E galera, no vídeo de hoje teremos uma batalha De 6 Beyblades Verso só uma Que não é qualquer Beyblade É o meu Bey, que é o Ashura Zoro Bey de 3 tipos de lâmina, galera De peão de moto, de engrenagem de moto E de outra peça de moto, galera Que é um... eu esqueci o nome dele, galera Bastante sano e ele vai enfrentar Essas 6 Beyblades, cada batalha Valendo 2 pontos, galera, começando com Fúria Lunar Vex Mortália, Catral Sangrenta Tornado Eclipse Barba Negra e o último Guia Ford, só essas 3 Beyblades São inspiradas em One Piece, que esse daqui é no Kid lá de One Piece, Barba Negra E o Guia Ford na 4ª Transformação do Luffy Então bora lá começar valendo 2 pontinhos Começando primeiro pelo Fúria Lunar vs ele Comenta aí Zoro Sola E assiste até o final desse vídeo Porque vai ser insano Assiste o vídeo inteiro Receba o melhor Essa primeira batalha É o Vasco da Zoro Versus o top Do Fúria Lunar Bora lá ver Vai sair, galera Já vai começando com um tipo Ataque, galera Muitos Beyblades vão enfrentar essa batalhinha Valendo 6 pontos, galera Então bora começar essa batalhinha Ih, o primeiro ponto já era do Fúria Lunar Caramba, galera Já começa Insanamente insana Aí galera Quem chegou e é novo no nosso canal Galera Não é inscrito Se inscreva aí no nosso canal E ative o sininho da notificação Pra você não perder nenhum vídeo Que eu posto sempre diariamente aqui no YouTube Tanto na parte das shots Como na parte dos vídeos comuns Que são esses Que são os vídeos que estão anunciando Na parte também dos tutoriais Que você pede bastante E toda semana Eu faço questão de trazer um tutorial Toda semana E sempre atualizando novas peças E novas Beyblades Pra trazer mais interatividade E Beyblade Apelona Pra vocês aprenderem Então bora lá pra essa segunda batalha 3, 2, 1, Let it be Deixa o seu like também 3, 2, 1, Let it be Mestre pra esse vídeo é 2 mil likes Ó, galera Soltou faísca agora Minha qualidade da câmera não tá lá Se elas correm Mas tá boa Bora começar a segunda partida A Shurazoro concentrando seu tipo ataque E resistência no centro Tipo equilíbrio Lá vai o Fúria Lunar, galera Que é a evolução do Fúria Lutuna E já era Ele não conseguiu marcar É, primeiro ponto nessa batalhinha Já era, galera Então o próximo oponente dele É o Vex Mortar Beyblade de 2 peões de motos soldados Uma tampinha de detergente Com uma bolinha de esfera na ponta Então bora começar Essa batalhinha versus o Ashurazoro Valendo 2 pontos também Segunda Beyblade É enfrentar o nosso Ashurazoro O maior espadachinho do mundo Agora o Ip também Lá vai ele, galera Caramba, já soltou o Falecinho Caramba, já começou os ataques Bora ver o quão ele é poderoso Ele não para A determinação do Ashurazoro É imparável Ele continua se levantando O poder dele é incrível Mas Ele não conseguiu marcar essa primeira Parece que é um oponente forte Bora lá pra essa segunda batalhinha, galera Valendo Que é Tá 1x0, né Bora lá pra segunda batalha O Ashurazoro não para, não Ele é imparável Igual eu Que eu sou o melhor E eu não paro, não Receba o melhor Brilho de Escalar 17 Nosso canal Oficina de Beis O maior e melhor canal de Beis Do 8K0 do Nordeste Receba Bora continuar essa batalhinha, galera Tá 1x0 Agora ponto Vex Mortar Parece que é um oponente digno De enfrentar Imagina os outros Baba Negra Tanto ele como o Gear Ford Bora ver como é que Vai sair O barulho de Panachim Já começou Essa segunda batalhinha, galera Lavar o Ashurazoro Caso o Ashurazoro Perde, galera Ele pode ter uma contra Revanche no final Quase no finalzinho do vídeo Ver se ele consegue Marcar o ponto Contra a Beyblade Que ele perdeu Continuando a batalhinha Lavar o Zoro Tentando marcar O seu ponto Contra o Vex Mortar Continua a batalhinha Enlouquecidamente Sanamente sana O Zoro já tá perdendo resistência Aí É Parece que ele não Galera Parece que ele não conseguiu Nessa Mas Placar de 2x0 Ele vai ter uma contra Revanche no finalzinho Do vídeo Então bora lá Pra terceira Beyblade Pra ver como é que ele se sai Ele precisa derrotar O máximo de Beyblade Possível Pra se tornar O maior espadachim Do mundo, galera Próximo é uma Beyblade Catraca Que foi minha primeira Beyblade Catraca Que é o, galera O Catral Sangrento Terceira Revolução Com tampinha De cola, galera Olha só Tampinha de Deixa eu ver qual é A tampinha de verde, galera Vou deixar o tutorial Que eu postei Ontem Aqui no nosso canal Ontem, ontem Beleza? Então bora lá Pra próxima batalhinha Valendo 2 pontos Bora ver como é que ele se solta Contra uma Beyblade Catraca Que é o Catral Sangrento, galera Bora lá Começou a batalhinha, galera Olha só A Valcatral Sangrento Enfrentando ele, galera Bora ver Vai lá, Zoro Solta, 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 solta E já era 1x0 pra cá Zoro solou Caramba Já começa desse jeito Zoro solando Com estilo Três espadas São Toril Vamos para ver Como é que ele vai sair Contra a galera Contra o Tornado Eclipse Também contra o Gear Ford E o Barba Ney Que é uma Beyblade De Catraca de Macho Galera Tô ajeitando o meu Bey principal Que é o Hacking Cone Daí Sombra Nova Evolução Que eu recentemente Produzi Terminei, né Pra ver se amanhã A gente tem vídeo De análise Aqui no nosso canal Oficina de Beis Analisando ele Enfrentando várias Beyblades Até o Barba Negra Eu quero que ele enfrente Ver se ele consegue solar Tô ajeitando ele Faz a dia E treinando batalhinha Então bora lá Pra segunda batalhinha Já mostrei alguns vídeos Bora ver Vai, lá vai o Zoro Lá vai o Zoro Tentando solar de novo Ele tá com modo resistência Mas ao mesmo tempo Ele tá com modo de ataque Bora ver Como é que ele vai sair Nessa próxima aí Já era 2x0 Ele ganhou Pelo menos aí Você já ganhou Duas Beyblades Ele já enfrentou Pira pro nosso Vex Mortar Que não conseguiu Então bora lá Pra terceira É É Terceira Beyblade A enfrentar ele Galera Que agora é o Tornada Clique Só Já deixei o tutorial Dele Então vou ver Se o card aparece aqui Se não aparece Tá na descrição Depois desse vídeo Pra vocês assistirem Calma Continuando o vídeo Porque a batalha Tá insana E quem chegou agora Nesse momento de vídeo Comenta Escarlate É o melhor Escarlate é o melhor Comenta Receba o melhor do mundo Os que comentar Nesse comentário Vão estar Mandando um salve E o primeiro Que mandar Essas perguntinhas Que eu falei Essas respostas Vou fixar no comentário Relaxa Que eu sempre lembro Às vezes eu esqueço Mas eu quero ajudar Vocês a pegar o salve Meu Eu sempre mando Pra vocês Que gostam bastante Do nosso vídeo Bora lá Pra essa próxima Batalha Bora ver Ah vai ele Foi entrar Para o Tornado Eclipse Caramba O barulho É certeiro Galera Bora ver Tornado Eclipse É mais inexistência Bora ver Bora ver Bora ver E já era 1x0 No placar Galera Caramba Já começou Enceramente Zando Bora lá Pra próxima Batalha Sem perder Muito tempo Os outros Tem que derrotar O maior número De Beyblades Possível Para se caminhar Reto Fundo Ao se tornar O maior espadachim Do mundo Receba O maior espadachim Do mundo Ashura Zoro Roronoa Zoro One Piece Ah galera Assisti um episódio Novo de hoje De One Piece Achei bastante bom Só que enrolaram um pouco A batalha lá Do Sanji Com o Queen Só deu pra fazer O poder dele Só lá No finalzinho Do episódio Eu já terminei O Unifício Todo Já Semanalmente E o Mahir Academia Também o Unifício Muito bom E só assistindo Beyblade Metal Fight Bora ver Como é que ele se sai Nessa próxima batalhinha Galera Será que ele vai Solar dessa vez Ou será solado E por pouco Ele não consegue ganhar Então quem ganha É o Tornado Eclipse Então tá O placar Empatado Então bora lá Pra essa próxima Batalhinha Bora lá galera Eu já envihei aqui O Tornado Eclipse Deu uma pausinha No vídeo Pra mim tá Descansando um pouco O negócio Tava falando demais Descansei um pouco Mas de boa Bora continuar Porque eu não paro Não sou imparado Receba O melhor Blade Sky A seta oficina De vez Bora lá Pra agora Tá um a um Galera Placar empatado 3, 2, 1 É o Whip 3, 2, 1 É o Whip Bora ver Caramba Começou os primeiros Ataques Muito efetuados Muito forte Caramba Já ocorreu bastante Ataques Lá vai eles Entrando E já era Zoro Solon Caramba Apareceu agora Furia Doutrina Então bora lá Pra próxima batalha Agora é Barba Negra Olha só galera Barba Negra O seu ataque Yami Yami da escuridão Um ataque muito forte Então bora lá galera Esse ataque Yami Yami da escuridão Eu já usei Contra o Dark Shadow Que é minha outra Blade de Catrack Só que eu tive Ela é antiga Agora eu vou Ele tinha quebrado A ponta de cano PVC galera Mas eu ajeitei Olha só Com muito boa Depois eu vou Arrumar outra Catracka de macho Pra trazer tutorial Pra vocês Meus inscritos Amados Receba O melhor Para essa próxima batalha Eu vou começar Com um modo Bastante bom Que é um modo De anti-horário Que é o mesmo modo Que o Lightman L-Dragon Do Ryuga Usa em Baseball Metal Fight Bora ver Como é que ele sai Barba Negra Tá com pouca energia Resistência aí Caramba galera Parece que o modo Do Lightman L-Dragon De giro Anti-horário Parece que tem Um poder Bom Ele rouba energia Galera Se tiver anti-horário Muitos pedem vídeo De batalha de anti-horário Eu já trouxe bastante vídeo Com batalha de anti-horário Que é mesmo L-Dragon Metal Fight Do Lightman L-Dragon No Ryuga O personagem favorito Lá Eu acho que é o O Ryuga mesmo E o E o Kioia Lightman L-Dragon Ronto Leone Caramba Já aconteceu Os primeiros impactos Já começou A batalhinha Bastante sana Bora ver Como é que vai sair Só vou ajeitar Um pouquinho Nossa câmera Para não ficar Muito coisada Meu pega Ih já era Caramba Solou Barba Negra É galera Tá mais um passo Mais perto De se tornar Os maiores Paratimudos Só que agora Vai enfrentar O seu capitão Agora Na quarta Transformação O Gear Ford Babylade Quase 100% De borracha Só o rolamento E a bolinha E essa peça De ferro E a tampinha De detergente Então bora lá Valendo dois pontos Para a próxima batalha Galera Agora Vai gerar também Sentido Autorado Contra o seu capitão Gear Ford Caramba Já começou o primeiro impacto Caramba galera Vários ataques Sendo efetuados Contra o Gear Ford Galera Que é um Babylade Que consegue roubar Energia Do seu oponente Também Mesmo no sentido De horário Horário Mas O Zoro Tá solando Caramba Então vou botar Os dois polos Ao mesmo giro De roubo De energia No sentido Horário Galera Pra ver Como é que fica Não Sentido Roubo de energia É um Desenvolvido Então Então Com o Qual é o horário É galera Essas duas Babylades Não Faísca Porque conta Do Gear Ford De borracha Nele Ele não Solta Faísca Igual As outras Babylades Igual Vocês viram No começo Do vídeo Bora criar Uma retecção Monstra Nesse vídeo Galera Assiste Até o final Desse vídeo Bora lá Galera A partir Está 1x0 Bora ver Como é que ele se sai É Parece que o ataque Deita meio Agressivamente Galera Bora ver Como é que ele se sai Mas parece Que o ataque Dele Não surtiu Muito efeito E o Gear Ford Marcou Seu ponto Então está o placar 1x1 Então bora lá Para a próxima rodada Bora lá Galera Aconteceu Vamos ver Bora ver Como é que se sai Nessa próxima O placar está 1x1 Galera Minha ponta Meio que deslizou Do nosso Ajo de Azoro Mas depois Eu vou consertar Com a ponta De isqueiro Bora ver Como é que ele Vai se sair Galera É Mas pena Que ele pôde Perder Para o seu capitão Que não desiste Em nada Galera Parece que o nosso Maior espadaste No mundo Galera Nesse vídeo Galera Só tem direito A uma contra Revanche E como ele Perdeu primeiro Para o Vex Mortale Então ele vai ter Uma contra Revanche Contra o Vex Mortale Galera Olha só Pena Para o Gear Forte Não vai enfrentar ele Numa contra Revanche Só apenas uma Beyblade Pode enfrentar Então a melhor escolha É essa aqui Bora ver galera Como vai se sair Essa próxima batalha É galera Minha câmera Tá meio escura Mas tá de boa Para vocês assistirem O vídeo Se você chegou Até agora Galera Comenta Deixa eu ver O que Comenta Rumo a 100k Comenta aí Rumo a 100k 100 mil inscritos Vai no nosso canal Por cima de Facebook Bora Curtir Essa batalhinha Eu não paro Não Sou imparável Blade Cards Essa é a oficina De vez Não sei como Que você sai Essa próxima Contra É Contra Para apenas um pé Caramba Bora ver Caramba Faísca Será que ele vai conseguir Será que o Zoro Vai soar Galera Mas é uma pena Mas galera Se eu for contar O tanto de Beyblade Bora ver Ele só foi derrotado Apenas Duas Beyblades Galera Eu tinha falado Que a ponta Tinha quebrado E eu estava Falando sério A ponta Estava num tipo De ponta Que eu inventei Para ele Que deixou ele No ataque Agressivo Ao mesmo tempo Uma resistência Razoável Tipo um tipo Equilíbrio Olha só galera Deixa eu tentar Focar minha câmera Aqui ó Aqui ó Aí saiu Aí depois Eu vou montar Outra ponta Mas de cara É ele conseguiu Vencer a maioria Só duas Que ele perdeu Ó Deixa eu apresentar A Beyblade que perdeu Vai ficar aqui né A Beyblade ganhou dele As duas Que ganhou dele Vai ficar aqui E vou deixar o rankingzinho Que vai aparecer agora Aqui beleza E as três Que ele conseguiu ganhar Não quatro Quatro Ele ganhou de quatro Ganhou de quatro Bem bem Faz ideia Vai falar na coisa De nada Mas de boa Pronto galerinha Essas foram as três Beyblades que ele conseguiu Ganhar Até do Barbando Ele conseguiu Tornado Eclipse Fulha Lunar Catral Sangrento Mas ele marcou ponto Nessa aqui Ele conseguiu Só pena que a ponta Quebrou Mas de boa galera Esse foi o vídeo galera Dessa batalha Bastante sana De todos Versos O maior espalhante do mundo Ascura Zoro Minha Beyblade caseira Aqui no nosso canal Oficina de Beyblade Galera Sempre trazer a melhor batalha Era pra trazer a batalha De todos Versos O Fúria Vermelha Só que a ponta Não deu muito boa não Então outro dia Eu trago A batalha dele Contra outra Beyblade Só pra não ter Pra gente não fazer Uma desfeita sem vídeo No nosso canal Oficina de Beyblade Galera Fiquem aí Acompanhem os nossos Últimos vídeos Aqui no canal Galera Se você quiser Aprender mais Sobre Beyblade Vou deixar Tentar deixar Playlist De todos os meus vídeos De Beyblade caseira aqui E a batalha que eu acho Que é mais viral Desse tipo de batalha Que é do Golem de Ferro Todos contra o Golem de Ferro Galera Esse vídeo é bastante sano Tem quase 150 mil Visualização Ou passa um pouco Já a gente chega A 200 mil Visualização Um vídeo bastante sano Tem 27 minutos Acompanha aí galera Dá pra você assistir Ele todinho Maratonar o vídeo Bastante sano Em nosso canal Oficina de Beyblade Pois é galera Até o próximo vídeo Receba o melhor Blaze Galera 17 Oficina de Beyblade Deixe o seu like Rumo a mil likes Nesse vídeo Se inscreva no canal E ative o sininho Da notificação E fui Tchau Tchau